A Sipsoft pode ter dado o primeiro passo contra todos os macros de loot, de SSA, de Mate in Ring, de Cura, de UH, de qualquer coisa que acontece a partir de hoje aí quando ela lançou a implementação do Quick Loot. É, isso aí que você tá ouvindo mesmo. A Sipsoft implementou, ou vai implementar na verdade aí no próximo update, o Quick Loot, que é a mesma coisa que o macro de loot faz. Vai pegar todos os bichos ao seu redor aí e deixou a comunidade empolvorosa. Não se fala de outra coisa no dia de hoje como a implementação do Auto Loot da Sipsoft. Hoje nós iremos falar sobre o Auto Loot e aqui no fundo temos um vídeo, uma gameplay do Rubinote. E eu vou te explicar o porquê que essa gameplay de mago de Rubinote está aqui neste vídeo falando sobre Quick Loot, que tem tudo a ver com o assunto. Inclusive eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu acabei deixando pra fazer depois e veio aí a Sipsoft com essa loucura que pode acabar com todos os bots, todos os macros. Eu vou te explicar o porquê e também vou falar sobre a funcionalidade aí do Auto Loot para as vocações ou para as diversas vocações que existem no Tibia. Então fica por aqui, pega seu cafezinho, sua pipoca porque o vídeo vai ser longo. Nós vamos bater um papo aí sobre tudo isso. E, mano, já clica no sininho para não perder nenhuma notificação, clica no joinha ali em cima para você dar like nesse vídeo também. E se inscreve no canal, vira membro que por apenas R$2,00 o preço de um cafezinho, como diria meu amigo Tibia Papo, que você pode aí ajudar o canal a crescer e se desenvolver, ficar cada dia mais cheio de salmo, né, bro? Assiste os nossos patrocinadores aí e bora pro vídeo. Vamos falar sobre esse update que promete ser um dos maiores updates de todas as histórias do Tibia de 25, 35, 45 anos. Até agora é o maior de todos, eu acho. Vamos ver. Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coins Estou sorteando um ED500 ou 6K de Coins. Você vai poder escolher se você vai querer levar o ED500 para sua conta ou então 6K de Coins, beleza? O link está no primeiro comentário fixado. O sorteio é feito pela Loteria Federal, então não existe nenhuma possibilidade de ser fraudado ou fraudulento. Você vai poder conferir lá no sorteio da Loteria Federal, certo? Então, entra aqui no link, você pode comprar essa rifa aí. Entre nos grupos do WhatsApp também, troca uma ideia, bate um papo comigo aí, se você já comprou, se você vai comprar. Manda para algum amigo teu aí, um ED500 ou então 6K de Coins. Comprar agora, tamo junto, valeu! Bom, iniciando aí para o que interessa, a Cipsoft falou hoje aí que vai fazer a implementação do autolute. Vocês já sabem como é que funciona o macro de loot ali. Você aperta um botão, ele pega todos os 8 bichos e até o que está embaixo de você ali, ele pega. Aí a Cipsoft vai fazer isso com que você aperte um único botão, ela continua com a tara pelo clique. A gente não sabe o porquê, mas a Cipsoft ama clique, né? Então você vai clicar num bicho ou em alguma tecla, eu não vi direito ali, eu não li 100%. E esse clique vai fazer com que você luteie todos os bichos que estão ali ao seu redor com um máximo de 30 corpos, né? Então, por exemplo, se você ficar matando um bilhão de monstros ali, você não vai lutear todos como você faria hoje com o macro de loot. E o que tem a ver essa história do rubinote aqui no fundo, tá? O rubinote tem o quick loot deles, que não é um quick loot, é um autolute mesmo, né? Você não pega loot mais rápido, o loot já vem direto para a tua baga. Ali eu deixei um pouco mais aberto a tela, vocês podem ver que sempre eu deixo só o quadradão inicial. Aí dessa vez eu deixei as duas colunas ali do lado, que você pode ver. Tem um loot paunt ali. No rubinote, se você compra o loot paunt, todos os seus loots vão diretamente para lá. Aí você tem que colocar o autolute no jogo, exclamação autolute, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E você pega 100% ali do loot, você matou os bichos, já vem ali para a sua baga, tá ligado? Então, você pode ver, eu estou matando os bichos aqui. Inclusive, tem vídeo do global dessa hunt, para quem quiser descobrir aí e ver. É só você voltar uns vídeos para trás que você vai ver. Mas assiste esse vídeo primeiro, depois assiste esse outro, demorou? Desculpa aí pelos problemas de dicção. Eu ainda estou pós-almoço. Aqui eu tenho um cafezinho ali que eu vou tomar. Então, já vem direto para a baga. Isso ajuda muito os magos. Não sei se alguém já fez alguma comparação entre o loot dos magos e o loot dos EKs aí no rubinote, né? Eu não sei se alguém já teve esse pensamento. Mas algumas pessoas falam que se permitissem que o loot do global fosse igual ao do rubinote, iria aumentar muito mais o profit e o lucro dos magos e dos RPs. Por exemplo, você vai caçar de RP ali em Rochamu. Você lura 16, 20, 25 bichos. Você mata todos eles ali batendo na boxe, mais os que estão ao redor. Então, morre um monte de bicho. Já a EK não consegue fazer isso. Você não consegue matar 16 bichos de uma vez só. Mago consegue lurar um monte, bater runa, bater magia, bater o E. Fazendo tudo isso daí, você aumenta sua XP e todo o loot já iria para a sua baga, o que você não precisaria ir lá e apertar um botãozinho para pegar os 9 ao redor. Hoje em dia, mesmo com o macro de loot, eu já falei isso várias vezes nas lives, em vários vídeos aqui também, você ainda tem que ir até o bicho para pegar. Mesmo você apertando um botão ali, mesmo sendo mais fácil, mesmo o macro de loot facilitando a tua vida, você ainda tem que ir lá. Você viu, o DL morreu longeão de mim ali. Eu vou ter que ir até o DL. Aí eu vou matar os bichos, todos eles longe. Olha os Dreworms ali, o Lost Bagulho ali embaixo. Agora eu acabei de matar um monte, eu vou ter que ir até ele lá para apertar o botão e pegar o loot. Então, esse auto-loot meio que tanto faz ali com o que os magos estão fazendo, não ajuda 100%. Claro, já dá um auxílio bem grande aí, mas não é aquela divisor de águas. Como é o divisor de águas para EK e RP? Não tem como você jogar de RP e EK hoje sem o automático. E esse é o ponto aí que todo mundo fala, é o famoso aspirador de pó, né? Se você não tem um aspirador de pó, muita gente nem caça em PT com você. Isso aconteceu aí milhares de vezes, eu já vi muita gente perdendo vaga em PT e em time porque você perde um pouco de experiência por hora aí quando você não tá usando o macro, né? Algumas pessoas conseguem caçar na mão e tudo mais. Tem muita gente que nem acha que essa funcionalidade é boa, que nem precisa. Mas eu acho que precisa sim e é uma ergonomia boa. E eu acho que deveria ser igual tá rolando aqui no Rubinote. Na minha opinião, matou o bicho, já cai na vaga. Ah, mas o mago vai isso, vai aquilo lá. Cara, resolve cada problema de uma vez. Se você tem um problema com isso, resolve esse problema. Eu concordo que fica mais fácil pra mago matar um bicho a 10 SQM e o bicho vir pra você, né? Porque o EK teria essa desvantagem, mas aí cria respawn pra EK, cria respawn pra mago, cria respawn pra cada vocação, dá seus pulos, Sipsoft. Vocês conseguem. Tá 30 anos no ar, eu duvido que vocês não consigam resolver esse problema simples, na minha opinião, que é o do loot. Olha lá, matou os bichos, caiu pra mim aqui. Então no Rubinote, as pessoas não tão reclamando disso, né? Eu não sei como é que tão os EKs lá no Rubinote, eu não sei se eles tão reclamando, gritando, chorando, esperneando, porque eu acho que não tá. Eu acho que não tá. Assim como no PXG, entre outros jogos aí, já tem esse tipo de loot, né? O bicho, o loot, você matou, já vai pra sua bag. Já era, é teu ali, ninguém pode pegar. Aí, eu acredito que tem que ter essa melhoria aí. Na minha opinião, tinha que ter isso daí. Se piorar a inflação, vai lá, diminui 10% do loot ou faz igual eles fizeram agora. Hoje também aumentaram o preço de várias coisas. Muito provavelmente algumas dessas coisas serão mudadas esse valor, né? Eu duvido muito que vai ficar no preço de 5k, de 5kk o Mighty Ring, 25kk o Mighty Ring, né? Ou, desculpa, perdão, 25k o Mighty Ring e 25k o SSA. Eu acho que eles vão aumentar o preço disso sim, como já demonstraram aí, mas acho que o preço não vai ficar nesse valor. Hoje, uma média aí, pelo que eles mostraram no teaser de hoje, tá 30% mais caro a maioria das coisas ali. Uma média de 30%, tem coisa que tá 20, outras 10, outras 35. Vai ficar basicamente uns 30% mais caro aí o preço da maior parte das coisas. Mas, eu acho que eles vão nerfar isso aí pra uns 15%, e aí o SSA e o Mighty Ring vai ser um pouquinho mais caro mesmo. Mas, não esse valor que tá lá. Com certeza, eles vão mudar isso aí no test server, porque as pessoas vão reclamar, vão chorar, e vão reclamar, e vão chorar, e eles vão mudar. Porque eles sempre fazem isso, eles nerfam muito, aí se ninguém reclamar, deixa. Se reclamar, eles, puxa, vai pela metade ali. Então, eu acho que eles vão dar uma diminuída nesses valores, mas vai ficar mais caro. Isso vai fazer com que a Tibia Coin baixe de preço. Então, você que tá farmando 1kkh, você vai ver que o teu Gold vai diminuir, você vai farmar agora 900kh, mas esses 900kh, talvez, vão valer mais. Aí, você teve aqui que fazer uma regra de 3. Imagina que a Coin vai cair pra uns 28, tô chutando aqui, pode ser que caia até mais. Mas a Coin hoje, ao invés de 33, tô falando em Open PVP, né, porque em Open PVP vai ser mais caro. Ao invés de 33, vai cair pra 28. Aí, é só você fazer a conta de 3. Se você, ou regra de 3. Se você farma hoje 1kkh, quantas TC você farma fazendo 1kkh de Gold com a Coin é 33? E quanto que você farma, farmaria, né, com a Gold, com Gold farmando 900k em uma hora com a TC a 28k? Aí, você vai ter que ver quanto que vai valer isso daí. Lembrando que a Tibia Coin externa muda de acordo com o Euro e outras coisas aí, né, câmbios externos. Então, pode ser que você farme até mais Tibia Coin e essa Tibia Coin fique mais cara, porque ela tende, na minha opinião aí, a ficar mais cara no mercado externo. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, eu não quero que vocês comprem ou vendam Tibia Coins pensando em lucrar ou deslucrar, tá? Isso aí, inclusive, é câmbio e é loucura se vocês tentarem fazer isso. Todo dia alguém pergunta pra mim, então se eu comprar 20k de Coin hoje e eu vender daqui um mês, eu vou ganhar mais dinheiro? Às vezes sim, às vezes não. E eu não sou a pessoa, eu não compro Tibia Coin por isso, tá? Eu compro num preço mais barato que as pessoas e revendo num preço mais caro. Então, eu não tô comprando as TC's pra revender daqui um mês, eu compro hoje e vendo hoje, geralmente, né? Eu compro muito rápido e vendo muito rápido, pra não ficar estocando. Então, no meu caso, não tem nada a ver com isso, mas vai ter mudança na economia do jogo com os preços, né? E vai ter mudança no preço da TC por causa da economia externa também, beleza? E por mudanças que a Cipsoft faz em relação à revenda de TC's, que aí eu não vou me aprofundar nesse papo agora. Então, assim, pode ser que você ganhe mais dinheiro aí, você que é formadorzão aí, você pode ganhar mais dinheiro no fim das contas. Não acho que isso vai ser um valor muito participativo aí nas suas economias, mas provavelmente vai mudar. E um ponto que eu vi algumas pessoas falando, inclusive o time emprego falou hoje, né? E volto também a outro vídeo que o time emprego já falou, é sobre o AutoHotK, que é um programa utilizado aí pra macro de loot, que também é utilizado pra macro de SCA, BotFK, sim, BotFK, entre outras coisas. O pessoal utiliza dois scripts, basicamente, aí pra fazer a automatização do Tibia. Essa automatização, inclusive, quer dizer caçar automático, tá? Quando você fala aí de macro de loot, tem três coisas que você pode utilizar, sendo duas delas muito utilizadas atualmente, que é o AutoHotK e o MouseButton. O MouseButton, muito provavelmente, não vai acontecer nada com ele, tá? Pode continuar com ele tranquilamente, na minha opinião aí, que nada vai acontecer com ele. O que vai provavelmente dar um gargalo aí, um problema, é Python e AutoHotK, que são coisas utilizadas aí pra você automatizar. As pessoas utilizam isso aí pra trabalho, pra outras áreas na vida, mas utilizam também pra fazer BotFK, exatamente. Tem tutorial de BotFK aqui no canal do YouTube, um cara ensinando a programar em Python aí. Se você quiser procurar, você procura por sua conta e risco, né? Não sou eu que tô divulgando isso aí. O cara mesmo divulgou e, se você for atrás, muito provavelmente você não vai conseguir fazer e vai tomar ban. Muita gente tem sido banida várias vezes aí, por vários momentos, mano, o tempo inteiro, porque utilizam programas executáveis ou, então, utilizam programas que são utilizados por 15, 20, 50 pessoas. Aí, quando a Slipsoft vai lá e recebe um monte de report de um monte de gente que tá caçando igual, aí eles vão lá e agem. Então, agora, vai ficar mais fácil. Por quê? Na minha opinião, vai ficar mais fácil. Porque o que eles estavam passando um pano aí era pro AutoHotK, pro macro de loot. Então, o que eles alegavam ali? Que as pessoas utilizavam esses programas pra outros fins que não de macro de loot. E aí, meio que eles não estão investigando pra quem tá usando macro de loot, ou pra quem tá usando macro de UH, ou de SSA e MateRing, todas essas coisas. Então, meio que tá lá, estão sendo utilizados, tanto o Python quanto o AutoHotK. O que a Slipsoft pode fazer? Ela pode sair banindo todo mundo que abriu o AutoHotK, o que seria um grandissíssimo erro, porque ainda existem pessoas que utilizam isso pra outras coisas ou pra outras automações. Por exemplo, tem macro de mouse, que tem mouse que não vem com macro próprio. Eles utilizam o AutoHotK, utilizam o Python, ou utilizam, então, aí, é... Python, não sei, né? Mas eles utilizam o MouseButton. Eles utilizam esses programas pra fazer o macrinho de mouse, tá? Então, assim, se você banir todo mundo que abriu um Python da vida aí, ou então um AutoHotK, provavelmente vai ter ban pra caramba, irregular, não ilegal, né? Mas, assim, vai abrir um monte de gente pra chorar. Vai ter chance pra chorar, e pode ser que eles voltem atrás aí de alguma forma. Então, o que eu acho que eles vão fazer é não deixar mais você utilizar nada de AutoHotK ou Python aberta enquanto estiver jogando Tibia. Pode ser que isso aconteça. Ou, pode ser que nada disso aconteça, e que a Cipsoft só libere mesmo aí a galera usar, e, pô, sei lá, se você for lá reportar a pessoa, talvez eles vão investigar. A gente não sabe qual que é a profundidade do Battle.i na contratação da Cipsoft, porque o Tipe Emprego fez um vídeo mostrando que você não consegue abrir Albion enquanto você tem um arquivo de AutoHotK aberto no seu PC, e se você abrir um arquivo de AutoHotK, eu não vi direito o que acontece. Eu não sei se você é banido instantaneamente ou se sua conta fecha. Eu não sei. Então, tipo assim, você não consegue usar uma AutoHotK, uma automação de AutoHotK enquanto você está jogando Albion. E o Albion é protegido pelo Battle.i. Então, pode ser que a Cipsoft tenha esse tipo de coisa. Se você vai lá chegar um dia, vai tentar abrir o seu AutoHotK, já era, não abriu. E aí você não vai conseguir mais utilizar macros e mouse, macros em geral de UH, SCA e também o BotFK. Aqui tem muita gente usando o BotFK aí, usando o AutoHotK. Tem gente que acredita que é só injetar no Tibia, que você tem que fazer uma programação totalmente, nossa, complexa para usar o Bot. Mano, é muito mais fácil do que parece. E tem muita gente usando aí o próprio. O cara vai lá, faz na própria casa dele, faz o dele ali, não conta para ninguém, não mostra para ninguém, não revende, não repassa e ele passa batido aí. Então, muita gente está usando o Bot e vocês nem fazem ideia, entendeu? Tem muita gente que está utilizando vários tipos de automações e vocês nem fazem ideia. Isso não é de hoje, não. Isso aí já tem, mano, muitos anos. Tem muita gente utilizando. Aí, sempre vai ter aquele espertão que vai tentar criar esse Bot aí para várias pessoas e vai tentar vender. Fazendo isso, cara, você só está correndo o risco de ser banido. O cara que fez o Bot ali, provavelmente ele ganhou mais dinheiro do que o que ele vai perder. Então, se você for comprar o Bot de alguém, mano, não compra. Você vai tomar a Dell uma hora ou outra, você vai acabar perdendo. Ah, mas eu já fiz mais dinheiro do que o que eu perdi. Mano, então você está matando o VASP aí, né? Então, se você quiser usar Bot assim para VASP, meio que, na minha opinião, nem vale a pena. Acho que nem a luz você deve pagar direito aí, deixar o PC ligado para botar em VASP ali. Então, tem gente que, assim, sei lá, pegou um level 300 e colocou o Minocult. Ele se pagou e aí, depois de um tempo, você foi banido. Você comprou o level 300 e tal. Acho que não vale a pena o esforço, né? Mas, pode ser que até esses botzinhos, assim, sejam impossibilitados de rodar. Não sei se a Cipsoft vai fazer uma limpa mesmo, porque eu estou ótimo. Você está usando, então eu vou te banir. Deixa lá aberto para o cara correr, para o cara cometer o erro e ele ser punido. Eu acho que a Cipsoft seria muito intransigente fazendo esse tipo de punição, assim, né, cara? Deixar a pessoa errar. Eu acho que, realmente, se você for acabar com isso, não deixa nem abrir, tá ligado? E aí, se o cara for inventando outras formas de utilizar, aí que a Cipsoft haja em cima dessas outras formas de utilizar. E aí, beleza. Se o cara está utilizando o bot, mano, é a punição que a Cip passa ali e tal, que você vai assumir o erro, assumir a consequência dos seus erros, dos seus atos, na verdade. Então, aí, se você assumir a consequência dos seus atos, vai ser banido, tá? Mas, se sair banindo todo mundo que abriu, você pode pegar um cara desavisado, um cara que, né, voltou a jogar recentemente e não viu ali, tá ligado? Que o macro de loot já existe e foi utilizar o macro de loot dele porque tá liberado, você abriu o programa e você abriu o programa e foi deletado. Então, tem isso. E vocês têm que lembrar disso, galera. Galera, volta a jogar e não lê regra. O que... Nossa senhora, eu faço live, né? Então, eu tenho contato com 300 mil pessoas por dia. Mentira, um pouco menos, né? Infelizmente, um pouco menos. Deve ser dar 5 mil pessoas todos os dias que passam ali pela minha live. Sim, é esse o número mesmo de pessoas. Ali, eu não sei se as conexões diferentes, eu não sei, mas é o número de pessoas que passam na minha live. O Dudu Cotão deve passar de 25 mil, assim. Sei lá. Bom, é gente pra caramba que passa na live. Então, a gente tá em contato com essas pessoas. O cara volta a jogar, fica 3, 4 meses jogando e ele não sabe que mudou uma coisa no jogo que no passado era de um jeito e hoje não é mais. Então, existe sim o cara que voltou a jogar e não leu todas as features que aconteceram. É tipo, imagina você. Ficou 6 anos sem jogar Tibia. Falei, baixou o jogo. Aí você lembra, pô, usava o macro de loot. Deixa eu colocar o meu macro de loot aqui que eu vou jogar. O baguninho vai ficar legal. Aí você vai lá, colocou o seu macro de loot, apertou o botão e foi deletado. Assim, concorda comigo que é um pouco abusivo deletar as pessoas que utilizam o macro de loot? Mesmo depois de você já ter colocado o macro no próprio jogo? Assim, na minha opinião, entre todos os problemas, você usar o macro de loot hoje é o menor deles, né? Acho que o macro de SCA, a Mighty King tem um peso, o macro de UH tem outro peso, o bot FK tem outro peso. Então, o bot FK que quase ferrou com o jogo há muitos anos atrás, ele deveria ser algo que deveria ser realmente combatido, tá? Agora, macro de SCA, macro de UH, essas coisas todas, eu acho que a Cipsoft poderia dar um banzinho menor. Aí se o cara usou de novo, aí beleza. Vai usando aquele mesmo sistema de ban que era no passado, né? Você tem um warning, dois warning, aí você tá de final warning, na próxima vez você vai ser deletado. Porque deletar logo de cara, assim, eu acho muito pesado. Sempre achei muito pesado, inclusive até pra quem tá usando o bot FK, eu acho meio pesado, assim, você perdeu um char de 25 mil reais, 10, 15 mil reais, porque teve cara aí que foi deletado com char level 1.300, 1.400 aí, que vale uma nota, né, cara? Eu não sei o que que essa pessoa tava utilizando, como que tava utilizando, mas de certa forma, mano, você tem meio que, você fica daquele jeito, né? Pô, cara, meio pesado, né? A maior grana que você perdeu aí. Mas tudo bem, a pessoa assumiu um risco, foi banida de acordo com o que já sabia que poderia acontecer. Então, né, não vou ter dó, mas eu acho pesado, eu acho pesado. Então, assim, tem que ver o que que a Cipsoft vai fazer pra tentar não punir também esses desavisados que vão voltar a jogar. Porque muita gente vai voltar a jogar, e muita gente voltando a jogar, outras pessoas vão voltar a jogar também, mesmo sem saber o porquê que teu amiguinho voltou a jogar. Então, seu amiguinho foi lá, leu, viu numa live, falou, caramba, agora tem autoboot, vou voltar a jogar por causa disso. Voltou a jogar. Aí, o amigo dele fala, cara, meu amigo tá jogando tiba, eu vou jogar tiba aí também. Aí, ele vai lá, volta, joga tiba, compra um charzinho 9600 no bazar, tá todo felizão caçando lá, vai lá na Laura Rochamu, todo feliz, acabou de comprar uma arma de destruction paper, então o botão foi deletado. Entendeu? Aí, não dá pra saber se essa questão do report da CipSoft vai valer mais a pena, vai valer, ou se eles não vão deixar abrir de jeito nenhum. Isso são respostas que a gente só vai ter lá pra frente. E o que você acha disso aí, cara? Você acha que a CipSoft tem que banir quem usa Python, quem que usa AutohotK, tem que não deixar abrir esses programas, ou tem que saber o que cada um tá fazendo e ver, por exemplo, o BattleEye deve saber as ações que o macro ali que você tá utilizando, o script que tá utilizando, faz. Por exemplo, você aperta um botão, você faz XPTO de ações, ali você vai ver, o BattleEye deve ter acesso a essas informações, perdão, aí eu dei uma sei lá o que aconteceu aqui, deve ter acesso a essas informações pra saber, ó, o seu computador tá fazendo tal e tal processo quando você utiliza esse AutohotKey, esses processos estão acontecendo no seu computador pra fazer você jogar Tibia, AFK, e não pra você utilizar uma outra, outro tipo de programação, automação que você tem no seu PC, que você utiliza enquanto você joga, por exemplo, você trabalha aí fazendo alguma, alguma coisa de dado, não sei se você utiliza uma, uma planilha, um macrinho aí pra fazer alguma coisa dentro do seu próprio trabalho, aí esse macro você tá rodando o seu PC enquanto você joga Tibia, então você tá fazendo uma coisa no seu trabalho enquanto você joga Tibia, eu não tenho conhecimento sobre isso, então eu não tô, talvez eu esteja falando só Groselio aqui, me ajuda aqui embaixo, me diz aqui, tô falando Groselio? Não sei se estou, se estou, me avise, beleza? Então você tá utilizando o Pythonzão lá ou o AutohotKey pra fazer uma outra coisa no seu PC, e aí do nada, pá, você não vai poder fazer isso enquanto você joga Tibia, aí você vai ter que trabalhar, só trabalhar ou só esperar, e aí não vai poder fazer o seu passatempo ali enquanto você tá, é, fazendo algo chato ou trabalhoso, demorado do seu trabalho ali, ou, sei lá, você deixa esses macros rodando o dia inteiro por algum motivo, por alguma coisa, eu não sei pra que que as outras pessoas utilizam isso daí, e se dá pra utilizar sem estar prestando atenção no que você tá fazendo, não sei se um cara pode utilizar esses programas e dar uma relaxada e depois voltar quando tiver tudo puxado, pronto, automatizado, eu não sei, então, pode ser que a Cipsoft também analise mais fácil, porque agora vai saber que o cara não está utilizando o macro de LUT, e sabendo que não está utilizando o macro de LUT, vai lá ver qual que é o processo no computador do cara, o que que está fazendo, está emulando teclado, mouse, isso, aquilo, outro, qual tecla, ou pra que que você está utilizando essa parada aí, então, pode ser que a Cipsoft só dê uma olhada melhor nessas coisas, mas não proíba a utilização delas enquanto o Tibia está rodando, então tem muita coisa que pode acontecer e a gente não faz a ideia, e pode ser também que o auto-LUT da Cipsoft seja um completo, nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, cocô, pode, pode, ou o YouTube vai me abenhar, é um cocôzão, pode ser um cocôzão gigantesco que seja devagar, lerdo, não funcione, que o Auto Hotkey seja melhor, então o cara vai falar assim, galera, presta atenção, a Cipsoft lançou uma solução aqui, essa solução é horrível, é pior do que o que a gente já tinha, vamos continuar no que a gente já tinha, e aí a Cipsoft não bane ninguém, usa a Auto Hotkey quem quer, usa a mouse e button quem quer, e usa o próprio dela quem quer, pode ser que nada aconteça feijoada, então, conta pra nós aí, mano, o que você acha que vai acontecer, você acha que a Cipsoft vai banir todo mundo que utiliza macro de SSA e auto, auto loot não, macro de SSA, Mighty Ring, UH, inclusive, bot FK, lembrando que ele tem esses bot FK, eles só rodam na cave, tá? Quando eu falo de bot FK, full FK, que vai reflar e volta, esses aí são mais fáceis ainda de serem banidos, tá? aí, mano, tá complicado, mas o cara que joga só na cavezinha dele ali, às vezes você nem sabe, o maluco fica duas horinhas e meia lá, deixa rodando o bagulhinho lá automático, pá, 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 você nem viu, nem sabe que ele tá lá, e ele tá, aí ele volta, refila na mão, pá, deixa rodando ali, volta, refila na mão, hum, os caras espertos, irmão, os caras espertos, cara, é, dá licença, dá licença, pô, então, o que que você acha? Você acha que vai banir tudo? Você acha que não vai poder utilizar nada no PC enquanto joga tíbia? Qual que é a sua opinião sobre isso aí, mano? Conta pra nós aí, eu quero saber, eu quero ver testão aqui nesse vídeo, eu quero ver 100 comentários de testão, eu quero ver você que fez um testão jogar no tíbia Blackjack, eu quero ver que você que fez um testão compra coin comigo hoje no Reds Coins, mano, entra no link tudo no comentário fixado aqui, entra no grupo do WhatsApp, que hoje eu entrei lá no meu grupo do WhatsApp, tinha 180 mensagens em 5 minutos, porque os caras tá, mano, trocando ideia, tem dois grupos de WhatsApp, aqui tem o Discord também, aí você sabe quando eu tô online e tudo mais, entra no meu Instagram, no meu TikTok, porque eu crio conteúdos também pro Instagram e pro TikTok, é muito importante, que você vai me ajudar muito a crescer, me desenvolver e continuar fazendo o meu trabalho, porque é muito importante pra mim aí, que vocês sigam nessas redes sociais, pra eu continuar sendo criador de conteúdo, beleza? Então, mano, dá essa moral pra nós aí, segue as redes e comenta em todas elas, dá o likezão, mostra pro amigo teu aí, manda pro teu amigo aí que tá utilizando o macro de UH, pra curar o EK dele na PT, agora será que acabou as hunts? Nossa, nem lembrei de falar aqui do preço dos itens, todos os itens da seu org, não, tudo vai aumentar, irmão, presta atenção no que eu tô te falando, se o que eu tô falando aqui acontecer, da Cipsoft, dá uma segurada nesses macros tudo, vai aumentar os preços, mas já vai aumentar os preços, porque vai aumentar o SSI e o Match Ring, então, eles utilizam muito disso aí, pra fazer as quests e tudo mais, então, cara, a economia do game vai mudar toda a partir de julho, já a partir de agosto, setembro, você vai ver coin diminuindo, você já vai ver item ficando mais caro, menos itens no mercado, então eu que vendi metade dos meus itens da sua org semana passada, tô bravo, porque eu deveria ter segurado um pouco aí, porque vai saber, nunca sabia, nunca vem da IK perto, nunca vem da Char perto de update, nunca vem da item perto de update, espera vir o update, vem o update, você compra ou vende as coisas, você faz aí, dá seus pulos, porque, mano, muda, uma vez eu vendi um boneco uma semana antes do update, ele tava valendo, sei lá, 20k de coin, na outra semana tava valendo 42, e nem é brincadeira, nem é brincadeira, aumentou o absurdo, uma vez eu também segurei um boneco por causa de um update, e eu vendi um boneco que valia 8 mil reais, na verdade eu vendi por uns 11 assim, porque, mano, ele ficou mais caro, porque melhoraram IK, melhorou um monte de coisa, então, acontece isso aí, muda a economia do jogo, preço de boneco sobe, preço de boneco cai, item que sobe, item que cai, mano, tudo maluquice, e eu acredito muito que a TC vai baixar, preço de IK vai subir, IK com skill, vai ficar mais valioso ainda, mago com skill alto, mano, você tem um mago com skill 125, 140, 200, aí, mano, esse boneco vai valer muito, porque agora você vai gastar mais pra botar skill, né, você vai usar, vai fazer mais dinheiro com mais skill, certo, então, boneco com skill alto, que eu acabei de vender o meu com 125 de skill, cara, que tristeza, vendi o meu ali, que ia valorizar mais ainda, ia fazer mais dinheiro, né, então, valendo mais ainda, e com a coin mais baixa, então, tudo vai mudar, tudo vai mudar, então, comenta aqui embaixo, o que você acha que vai acontecer no jogo, comenta, eu já até parei ali, de caçar, meu bonequinho tá parando, provavelmente tava conversando com a live, alguma coisa, segue minha live também, twitch.tv, vai repetir a desplê channel, e vamos trocar essa ideia, vamos ter um papo, ser feliz com uma legião, e tudo mais aí, beleza? E aí, mano, o que vai acontecer, mano, o que vai acontecer com esse joguinho, mano, o que vai acontecer, vai banir todo mundo, vai acabar magro e ficar, as pessoas que correm na sua world lá, vão parar de correr, vai ficar tudo mais caro, a pessoa que gasta dinheiro no jogo, vai gastar mais, será que os caras que sobem 5 SCA por segundo ali, vai conseguir correr contra os caras que não usavam macro, e agora os caras que não usavam macro, que já se adaptou aí a não usar, agora contra os caras que usa, quem que vai ganhar essas corridas aí, nossa, vai mudar o jogo inteiro, eu tô muito louco pra ver isso aí, velho, demorou? Então eu espero que vocês curtirem esse vídeo aí, que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham se divertido, tenham batido no papo, tenham trocado uma ideia com alguém, mano, é isso aí, 28 minutos de vídeo, é nóis, tamo junto, curte, curte, inscreve o canal, mas se pode, na verdade são 20 minutos de vídeo, não esqueci que vou editar, e vai ter mais um minuto e meio aí, então já deu uns 30 aqui, cara, nossa, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final, que você tenha visto 30 minutos de MP3 Player no dia 29 do 5, tamo junto, valeu, tchau, tchau,